Olá pessoal, olheu aqui mais uma vez, então estou com esse desenho aqui, com esse exercício posto já pronto, para ser feito, e eu preguei aqui alguns grampos na figura, na peça, para fixar melhor a massa, porque assim a massa não corre o risco de querer descolar ou coisas do tipo, com o grampo ela fica mais segura e traz um resultado melhor. A imagem que vou fazer é aquela ali, e vamos lá. Bom, aqui nós vamos preparar a massa, para que rejute, eu acrescentei umas 5 colheres bem cheias dessa aqui, e acrescentei um potinho desse aqui, de amaciante, e aproximadamente isso também de cola, cola branca, e agora nós vamos misturar, vou acrescentar um pouquinho d'água para mexer, para deixar a massa no ponto, tá? É isso aí. É, então vamos lá. Vou começar por aqui, passando uma leve camada, né? Essa primeira camada é que vai fixar na peça, aí a massa ela fica mais firme, né? Mais presa na peça, né? Com os grampos também, ajuda muito. quando é só, quando é uma figura pequena, quando vai se utilizar pouca massa, quando não tem tanto volume, você não precisa botar uma grampo, né? Como aí o relevo ele é um pouco elevado, é um alto relevo, eu usei os grampos para fixar melhor. E aí O Amém. 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 Então aqui vocês podem observar que já está criando forma. Eu vou acrescentando mais massa e tentando agasalhar ela de acordo com como está a referência. Para dar um aspecto de profundidade e vou preenchendo algumas partes que preciso mais de massa. Essa massa como ela está mole não tem como manusear muito ela. Porque quanto você mais mexe é pior ela fica né. E aí dificulta. Então o segredo é você deixar ela mochar um pouco. E para depois tentar agasar ela no sentido em que está a imagem de referência. Música Então aqui eu começo o processo de raspagem né. Vou raspando e dando volume ali a figura. A massa né. Tirando o excesso. Tirando o grosso. Está dando profundidade. Com esse processo de raspagem né. Porque usando a espátula com a massa mole não tem como você fazer um trabalho mais refinado. Tão refinado né. E porque a massa seca ela te possibilita né. Esse processo aí raspando e tirando o excesso te possibilita entregar um resultado satisfatório. Então com a massa ela não está totalmente seca essa massa. Ela não está totalmente seca. Ela está fácil para se raspar. Porque como o reajunte é uma espécie de cimento. E quando ele seca fica realmente. Ele termina de secar. Ficar seco seco. Aí fica complicado para fazer essa raspagem. Música 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 Bom aqui eu utilizo o pincel molhado para poder tirar esse aspecto aí que fica. Música Da espátula. Esses arranhões. Eu vou uniformizando com o pincel. Passando ele molhado né. Sobre a massa. E vou alisando aí. Dessa forma vai me ajudar. Quando eu for lixar. Não vai me dar tanto trabalho né. Dessa forma vai me ajudar. Dessa forma vai me ajudar. Dessa forma vai me ajudar. E aí. Música Música Então aqui eu faço uso do pincel novamente né. Usando massa corrida. Vou passando aí sobre a figura E vai me ajudar essa massa quando for lixar Só o reajunte, se eu for passar a lixa diretamente nele Vai deixar um aspecto poroso e vários buraquinhos Porque esse reajunte não é um reajunte de ótima qualidade Ele tem pedrinhas ali, não tem uma qualidade legal para o meu trabalho E então eu passo aí a massa corrida Que facilita, deixa mais lisa e na hora de lixar Quando você for lixar não fica buraquinhos, fica lisinho E então eu passo a passo E então eu passo a passo E aí 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 E aí